Ai Cato, ai Harry, vocês são muito marreteiros, já quero replay Desde o tempo da intriga, nada voltou ao normal Por tudo encrencava a vida, fudeu com meu pessoal Até arrumou, briga com as cretina que dava em cima do pai O erro da minha vida foi te chamar de amor Mas saiba o que disse, eu não me prejudico mais Desce e fala pra mim que cê sente saudade Do nosso lance proibido Sempre que nós se trombar é a mesma sacanagem Mas hoje somos amigos Desce e fala pra mim que cê sente saudade Do nosso lance proibido Sempre que nós se trombar é a mesma sacanagem Mas hoje somos amigos Desce e fala pra mim que cê sente saudade Do nosso lance proibido Sempre que nós se trombar é a mesma sacanagem Mas hoje somos amigos Desde o tempo das intriga, nada voltou ao normal Por tudo encrencava a vida, fudeu com meu pessoal Até arrumou, briga com as cretina que dava em cima do pai O erro da minha vida foi te chamar de amor Mas saiba o que disse, eu não me prejudico mais Desce e fala pra mim que cê sente saudade Do nosso lance proibido Sempre que nós se trombar é a mesma sacanagem Mas hoje somos amigos Desce e fala pra mim que cê sente saudade Do nosso lance proibido Sempre que nós se trombar é a mesma sacanagem Mas hoje somos amigos Desce e fala pra mim que cê sente saudade Do nosso lance proibido Sempre que nós se trombar é a mesma sacanagem Mas hoje somos amigos Já estás, que maloqueiro É o Elis todo no beat Um pa, um pa, um pa, um pa, um pa